Siderópolis, com certeza a arte sempre é uma possibilidade de manifestação, de expressão do ser humano. Seja na música, na dança, no teatro, na poesia, sempre é uma possibilidade. Só que nessa noite o nosso olhar especial é para o venissagem. O que seria da vida sem a luz, sem as cores, sem a natureza? Mas que bom que existem pessoas especiais, pessoas com talento, pessoas que conseguem olhar para tudo aquilo que Deus criou e conseguem transformar toda a beleza em obras especiais. Mas, nessa noite, com certeza, nós da LASE, nós temos o maior orgulho por todos vocês. Nós queremos dar os parabéns, primeiro, para cada um dos nossos artistas. Que bom que vocês aceitaram o convite e que bom que estão aqui. Parabéns pela criatividade, pelo talento, por tudo. Nós queremos também dar parabéns ao nosso município. Que bom que o nosso município é um berço tão especial de cultura. Todos nós nos orgulhamos com isso. E, de modo especial, a equipe organizadora da LASE, os outros acadêmicos que trabalharam bastante para que esse evento acontecesse, e aqui em Siderópolis também, toda a comunidade, de uma forma ou de outra, contribuiu. Obrigada a todos pela presença e que a gente continue sempre, cada vez mais, valorizando tudo o que é especial, tudo o que faz o ser humano crescer. Obrigada por tudo e parabéns.